Rádio Fraternidade 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 na época do antigo Egito, eles tinham alguns nomes, dentre eles eram chamados de hierofantes. Esses hierofantes, além de sacerdotes, também nós podemos dizer que eram pessoas ou eram sacerdotes também, mas que mantinham contato com o mundo espiritual, que nós podemos concluir que talvez seriam os médiuns de antigamente, do antigo Egito. Isso é uma observação, meus amigos, um nome tanto quanto estranho, hierofante. Então, nesse momento, nossa gratidão a Allan Kardec por ter utilizado o termo médium. Imaginemos nós, se chamássemos uns aos outros, aqueles que são médiuns, de hierofantes. Está chegando um colega hierofante, está chegando uma colega hierofanta. Então, meus amigos, é algo, um nome realmente um pouco estranho para a nossa atualidade, mas que na época era utilizado com uma certa tranquilidade. Esses hierofantes, eles passavam aí muitos ensinamentos aos neófitos, aqueles que estavam ali em seus primeiros contatos com a doutrina do Egito, com a doutrina secreta. E nesses ensinamentos, podemos notar aí uma grande preocupação com relação ao que viria depois da morte, a essa questão de vida futura, essa questão de comunicação com os mortos, era algo que os egípcios antigos tinham como ponto resolvido. Então, eles tinham já uma grande noção daquilo que nós, espíritas, hoje estamos em contato e somos gratos aos espíritos terem nos esclarecido, desde que Allan Kardec codificou o Espiritismo em 1857. Mas os egípcios, eles já mantinham aí uma grande proximidade de muitos pontos que hoje nós estamos aqui estudando, todos aqueles que se dispõem a estudar o Espiritismo. Um desses ensinamentos, diziam esses hierofantes, é o seguinte, As almas mesquinhas e más ficam acorrentadas à terra através de múltiplos renascimentos, mas as almas virtuosas elevam-se com o bater das asas para as esferas superiores, onde recobram a vista com as coisas divinas. Então, aqui nós notamos aí já também falando de reencarnação. É claro que aí nesse ponto já nos auxilia Emmanuel de que no Egito também tinha aquela concepção de que poderíamos, de certo modo, reencarnar em corpos de animais, que é a chamada mentepsicose, o que difere, como nós falamos aqui na semana passada, da lei de evolução, da lei do progresso, que o Espiritismo nos ensina como sendo uma das leis divinas. Leandrini nos esclarece aqui um ponto importante, quando nos diz que o conhecimento dos sacerdotes do Egito ultrapassava em muitos pontos a ciência atual. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam através do sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que chamavam de magia. Era o nome, né, da época. E Leandrini nos diz mais, que a conquista desses poderes era o maior objetivo do iniciado, cujo emblema era a coroa dos magos. Então, meus irmãos, aqui uma linguagem que Leandrini nos usa, com algumas palavras, né, que eram utilizadas na época. E cabe a nós refletir que, desde milênios atrás, já se falava em reencarnação, já sabiam dessa comunicação com os mortos, já tinham aí uma visão mais próxima da vida espiritual, que todos nós vimos e voltaremos um dia a ela. Mas acontece que, com o passar do tempo, com o desencarne desses espíritos evoluídos que habitaram esse antigo Egito, as coisas foram complicando um pouco mais. Emmanuel nos diz que a totalidade desses espíritos que reencarnaram nessa época, responsável pela construção das pirâmides e outras grandes obras, como falamos no início, Eles cumpriram a sua etapa naquela época e não tiveram mais a necessidade de reencarnar na Terra. Mas que alguns desses espíritos evoluídos optaram por continuar reencarnando aqui, agora em caráter de missão, em caráter de auxiliar a humanidade a progredir cada vez mais. Então, meus amigos, com as reflexões do livro Depois da Morte, o qual nós estamos estudando neste programa, e também do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, a fotografia de Chico Xavier, nós encerramos o estudo de hoje, onde falamos sobre o antigo Egito e convidamos os nossos ouvintes para que na semana que vem possamos falar um pouco agora a respeito da Grécia. Nessa primeira parte, nós ressaltamos onde Leão Deni aborda sobre as antigas religiões, mas logo em breve, Leão Deni estará abordando neste livro problemas como reencarnação, como vida futura, como caridade, orgulho, e outras coisas mais de cunho moral para a nossa reflexão. Então, amigos ouvintes, desejamos muita paz e até o próximo estudo. Que Jesus e os bons espíritos os amparem. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto